2-0-0-5 Dexter, primeiro ato Tomando de assalto o seu tempo, sua mente, a sua atenção Sem chance, irmão, chegou a hora De pé e na fé, guerreiro Sem se rastejar e sem pagar simpatia A opressão e a ociosidade é o veneno que eles pagam no dia a dia Mó covardia, eu não me entrego E você, faria o mesmo? O barato é louco, sangue bom Mas a guerra não tá perdida O preço é alto e muitas vezes custa até a vida, ó É quente, mas aí, quebra as algemas e vamos em frente Revolução, parceiro Sem glamour, sem luxúria e até mesmo sem dinheiro Um por amor e também por acreditar Que o dia de amanhã será o dia D, o dia da vitória Ao meu Deus, muita glória A minha família, um muito obrigado E aos meus amigos, felicidade Tamo junto, irmão Eu, Dexter, exilado sim, preso não Paz, saúde, liberdade e ação Pai nosso que estás no céu Santificado seja o teu nome Venha a nós o teu reino E seja feita a tua vontade Falou rapaziada, ó só que muito louco Deus, eu e vocês aqui de novo Depois de muito tempo tamo junto outra vez Aê, mó saudade de vocês Vejo no olhar dos verdadeiros o carinho Vejo no olhar dos verdadeiros que não tô sozinho Nunca estive e jamais vou estar Sempre tem cinco, seis mil pra somar De leste a oeste, de norte a sul Somos um por todos e Deus por cada um Se ser do povo é ser, uns é ninguém Sem problema, pode acreditar Eu sou também, não ostento ganância Odeio o egoísmo Falsidade, arrogância, cinismo Minhas palavras aborrecem muita gente Inevitavelmente, gente até dá gente Mas é lamentável Doa quem doer Simpático, truta Não consigo ser Sei que tem uns e outros na escama comigo Me odiando, vendo em mim um inimigo Maldade, amigo Eu ganho de longe Seu sorriso não me engana Não tem por onde O triste é saber que é tudo por inveja Minha capacidade te incomoda Te cega Não se deixe levar por vaidade Ela te transforma num covarde Dexter, sem terror Assinar o que falou Guerrilheiro nato Bom gladiador E sou regionário Descendente originário Revolução no sistema carcerário Amo o que faço e faço por amor Fama, grana, é consequência, morô? Não serei mais um a viver iludido Jamais Hitler também foi aplaudido Aclamado, considerado um deus Mas matou seis milhões de judeus Ambição ao extremo é embaçado Tudo tem um certo limite, aliado Pode crer Não me engrupo, não Não me rendo Por muito menos Vejo os manos morrendo A modernidade não me seduz Na sensibilidade das rosas vejo a luz Acredito que o mundo pode ser diferente Sou romântico sim, cê me entende? Se você não sonha, não crê, já morreu Mesmo estando vivo, entendeu? Justiça, paz, amor e liberdade Aos quatro cantos da cidade É isso que sonho, que penso, que quero Mais vida, menos necrotério Tô a pompa de treta, de tiro Quero um futuro melhor pro meu filho Tô a pompa de guerra, vagabundo Somente o amor salvará o mundo Paz Acordei com uma vontade De saber como eu ia E como ia Meu mundo Descobri que além de ser um anjo Eu tenho cinco inimigos Descobri que o sentimento Dex 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 Você se divertia enquanto eu amargava o gosto do fel, da dor, da raiva Passei dificuldade até umas horas e você, cadê? Sumiu, foi pra um outro rolê De segunda a segunda, diversão de montão Tá na prisão, amigo, né? Sei, tô ligado, falar é fácil, já diz o ditado Você nem ao menos ligou pra minha esposa pra saber se eu tava bem ou se tava pra morrer Agora vem dizer que gosta de mim, que torce por mim, que ora por mim, é o fim Aqui ninguém é bobo, doidão, não precisa se preocupar Tô legal, tô firmão, bem ou mal, coisa e tal Sobrevivi como um fênix, renasci e sou guerreiro de fé e por Deus abençoado Lutei bravamente, fui coroado, bem-aventurado é aquele que crê Na força divina, no seu poder, a fé na vitória tem que ser inabalável E a fé do preto aqui é incontestável Quantas vezes, em meses, chorei, lágrimas de solidão Derramei, pensei em desistir, não prossegui, parar, mas não Deus me deu forças pra continuar, o sofrimento também é uma escola Glória ao Pai, pela vitória Seis meses em Bernardes, me fez entender O pior, cego, é o que não quer ver Mas eu vi e percebi, descobri quem é quem Hoje sei, quem chegou quando precisei Tive que assassinar um leão por dia Tive que sorrir sem sentir alegria Pra esconder a tristeza, parceiro Nem todo preso é um confidente verdadeiro Ninguém carrega emblema, dizendo que é esquema Nessas horas, cada um com seus problemas Durante um certo tempo, me tornei um cara amargo Decepção ao extremo, faz estrago Mas o tempo passa e ele é professor Te ensino a ignorar o rancor Demorou, já era, eu tô na correria Deus que me guia no dia a dia com sabedoria Quem diria, o anjo renasceu Você pagou pra ver, apostou e perdeu Minha estrela, só Deus tem o poder de apagar E mais, o brilho é natural e eficaz Te faz amaldiçoar e praguejar Pois é no meu lugar que você queria estar Sem chance, revanche, é fora de cogitação Você falhou, então promessas em vão E eu na condição desfavorável Sofri, mas valeu, me fortaleceu Renasci, aí o sofrimento também é uma escola Glória ao pai, pela vitória De vez em quando, lembrando Eu me pego pensando o quanto foi difícil E fico analisando só Deus, somente Deus pra te fortalecer Te guiar, te orientar, te fazer vencer Vem crer que ter fé é necessário Ei você, ateu, me prove o contrário Me lembro de umas cartas da Patrícia me falando Amor, o vencimento do aluguel tá chegando E dessa vez, minha mãe não tá podendo ajudar Ela também tem as contas dela pra pagar Tô muito preocupada, já não sei o que fazer Tem hora que parece que vou enlouquecer Quer saber? Já não tenho mais dinheiro pra nada Esse mês não paguei a luz nem a água Só Deus pra saber quando eu vou te visitar Fui ver aquele trampo, mas tenho que aguardar Vê só, eu tô correndo, tá? Fica sossegado Deus é maior e tá do nosso lado A gente vai conseguir, cê vai ver Olha, não esquece, eu amo você Receber as más notícias, me deixava triste Mas um combatente não se entrega, resiste Orei, alimentei fé e esperança Eu sabia que um dia viria a bonança Se não há bem que dure para sempre, parceiro O mal se ajoelha diante de um bom guerreiro O sofrimento também é uma escola Glória ao Pai pela vitória Dex, 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 que é na fúria Chegando pra repente Dex, Dex, que é na fúria Dex, Dex, que é na fúria A truia dela ressuscita outra vez Dex, Dex, que é na fúria Chegando pra repente Dex, Dex, que é na fúria Dex, Dex, que é na fúria A truia dela ressuscita outra vez Dex, Dex, que é na fúria Chegando pra repente Aí ó, histórias como essa Infelizmente é rotina no nosso dia a dia, tá ligado? Mas é isso aí, que bom Não tem que ser, não precisa ser Só depende de você A escolha é sua Um do verdinho, no momento é o que há Ou quem sabe a Cristalina Um ratatá, sei lá Se pá, a hora permite Eu nem conheço o cara, mas aí não dá nada Minha atitude não é tão abusada Então família, desculpa aqui incomodar Que é isso irmão, pode chegar Falou bandido, tô querendo um barato De qualidade, tem? Tô com dinheiro, é no ato Claro que tem, a fita é da boa Todos por aqui me procuram, não é a toa Pode levar, mano, pra confirmar Amanhã cê vai voltar, parceiro Pode acreditar Firmeza é nóis, acredito em você Cinco gramas tá bom Pesa aí pra eu ver Aí parceiro, traz a balança aí Que eu vou pesar um bagulho pro mano aqui, ó Traz a balança aí, faz favor, faz favor Sem palavras, irmão O dinheiro tá aqui Essa noite vai ser foda, tô afim de curtir Bate, divide, estica e cheira Não esquenta que o resto é besteira Bate, divide, estica e cheira Não esquenta que o resto é besteira Bate, divide, estica e cheira Não esquenta que o resto é besteira Bate, divide, estica e cheira Pronto, já era, o barato tá aqui A contagem tá vindo, muita calma saci Aí, deixa o funça descer que nós começa Quando tiver limpo, irmão, nós vamos nessa Fica na campana, ladrão, fica ligeiro Além de verme, esse chefe é traiçoeiro Testa de ferro do diretor Sempre à procura de um prêmio, morô? Fica sossegado, irmão, tô na escuta Até de longe sinto o cheiro desse filha da puta Então, já era, a gaiola bateu, estica aí Vai, não esquece do meu, irmão Pega o canudo, cedei o cartão A viagem é longa, vamos de avião Vale, vaspe, tanham, cê decide Só pela cocipam, sem revide Aí, vou esticar uma avenida paulista Sem miséria, ó tio, vou decolar nessa pista O plano funciona, funciona com perfeição Encontrar a morte é um dois ladrão Bate, divide, estica e cheira Tu esquenta aqui o resto é besteira Bate, divide, estica e cheira Tu esquenta aqui o resto é besteira Bate, divide, estica e cheira Tu esquenta aqui o resto é besteira Ô, saci, parceiro, ele deve tá bem louco lá no barralho Tá passando mal, hein? Então, saci, chega mais, senta aí Não sei não, esse funça vai vir aqui Acho que não, irmão, ele desceu Tá normal, aí, fica pampo, entendeu? Eu tô aqui, carai, não se preocupa Se entrar, vai ficar, nóis derruba É nóis na fita até a morte, parceiro Aqui quem fala sou eu, saci, o guerreiro Então, estica a outra que a minha acabou Já foi, já era, o efeito passou Eu ainda tô louco, tô em choque trutão Meu batimento cardíaco tá em alta tensão Aí, vagabundo, vê só, presta atenção Olha só, minha mão tá tremendo a milhão Sangue bom, cê não tá normal Tá suando, amarelo, tá passando mal Aí, saci, dá uma força pra mim Escureceu minha vista, tô ficando ruim E aí, Dex, quem é que canta esse som aí, tico? Putz, esse som eu não sei quem canta não, tico, mas é o seguinte, é louco, né? Uma viagem, hein, tio? Eu, às vezes, tô escutando o bagulho assim, porque eu também bati mó saudade, tico Já da época que eu saía Putz, mano, cê tá na rua, já faz o quê? Já faz uns três, uns dois anos e meio já, hein, Dex? Aí, e a noite? Uxa, tchau, 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 tchau É melhor? Conta aí, conta os baratas aí Ixi, eu trombo vários parceiros, tá ligado? Tô indo em vários shows aí Vira e mexe, eu como uma pizza, lembro do C e tal, né, meu? Eu faço o maior castelo, trombo os parceiros que nós, né, se trombamos na caminhada E no Magno, tem ido lá no Magno, de vez em quando, lá? Pô, tenho, meu, aí lá é da hora, hein, tio Aí, a pizza lá é louco, hein Viu o vinho, viu o vinho que eles saem lá Tem, tem um vinho, um vinho da hora e tal Olha, lá já foi o Brau, já foi o Leandro, já foi... Ah, os caras da Furnão, tudo colou já Ah, vários bagulhos Lá não é perto de um pião que cê falou que cê fez uma vez Isso aí, o Marcão, uma fita do Mocotó e tal, né, meu? Nossa, mano, cê lembra disso aí ainda? Ô, tio Nossa, mano, cara, puta, foi mesmo, mano, meu, Marcão É, cê fazia vários pião, hein, sangue bom Caraca era louco, irmão Até imagino, tio Bem-vindo à madrugada A noite tem a minha cor Fica ligeiro Váciladas Viva a vida com o amor O carro importado do boy supera o meu Mas o respeito da favela ele não tem ninguém meu A lei no puro ódio promove o terror A favela cinza persegue a minha cor A merediz que se diz necessitada Sonha com riqueza Viagens, baladas, ganância Aliada da ambição A necessidade virou ostentação Agora o que ela quer vai além Casa com piscina e o jaguar também Fazer o que, né? Se ela quer, tem direito Quem sou eu pra falar de defeito? As luzes da cidade iluminam a estrada Tô no meu pião Bem-vindo à madrugada A noite é atraente Seduz ao extremo Mas também é serpente Destila veneno Os buchichos que estressam Atacam a neurose E aí, delícia Me paga uma dose Se o resgate não chegar a tempo, irmão O otário vai perder todo o seu pagamento A noite é fascinante Mas tome cuidado Um passo em falso Tá tudo acabado Bem-vindo à madrugada A noite tem a minha cor Fica ligeiro Com as ciladas Viva a vida com o amor Bem-vindo à madrugada A noite tem a minha cor Fica ligeiro Com as ciladas Viva a vida com o amor Uma tiazinha sozinha na mesa Se embriaga, se acaba Em copos de cerveja De coração ferido Não se importa com nada Andarilha da neblina Se ali é a madrugada Saiu de casa Procura de alguém Solidão? Não, não Não faz bem a ninguém Seu desejo é ganhar uma flor Ou seu desejo é encontrar um amor Seja como for Pra uma noite e uma vida Uma eternidade ou até a despedida Ela só precisa saber que é amada Notada, desejada e mais nada Ao seu redor várias histórias parecidas As pessoas frustradas Infeliz na vida Um moleque de 14 com uma arma na mão Se diz o ladrão Mete marra de cão Diz que faz e acontece Que é dedo nervoso Que vai fritar o pai E se encontrá-lo de novo Meu pai me abandonou Quando eu era pequeno Foi embora Sumiu Me deixou no veneno O barato tá louco É só ódio Vingança O mal Adotou mais uma criança Inferno Céu E nós aqui no meio No mundo selvagem Frio Traiçoeiro Me sinto fraco O próprio fracasso Me dá uma revolta Nem sei o que faço A noite é fascinante Mas tome cuidado Um passo em falso Tá tudo acabado Acabado É, esse seu rolê com o Marcão Foi doido mesmo, hein, tio Mas é o seguinte Eu saio com os parceiros ainda E a noite ainda tá assim, meu Tem seu lado bom e seu lado ruim, meu É, mano É, várias fitas que a gente vem por aí, meu Mas é o seguinte, ó, tico Vamos que vamos Fazer o quê, né? Nós é guerreiro e pá Ó, tio, não esquece, hein Vem me visitar mais vezes aí, mano Não, eu venho sim, meu Mas aí cê tem que ver com o pessoal aí, né, meu A gente traz os baratos aí Não consegue, né Compartilhar junto, né, meu Fica firmão que é o seguinte Da próxima vai tá tudo liberado Tudo, nossa, aí Dá um salve na comadre lá Pra comadre um abraço aliás E aí, tio Não saberem, hein Tá de quantos meses a comadre? Tá de quatro meses, tio Mas e aí o seu? Logo mais, logo mais Aí, eu não vejo a hora, tio Tô na contagem regressiva Barato é louco Mas aí Firmão Mente firme Não vai ficar se perdendo na noite não, hein, vagabundo Não, responsa Tá ligado, né, tio A noite é fascinante Mas tome cuidado Então, dá um salve lá nos parceros lá do Quadrida Sinfônica Aliás, aquela festa lá sonora Fim sabendo, hein, rebentão, hein, tio Tá muito louco, hein Pra fé de Deus, né, tio Graças a Deus Aquele jeito, vagabundo Aí, dá um salve nos parceros da Quebrada também Não esquece, né É nóis E aí, dá um salve lá nos parceros da Quebrada também Ô, japonês Chega aí, mano Caralho, hein, mano E aí, Dom, firmeza? Firmeza já E aí, cadê o Serginho? O Serginho tá indo embaixo, conferir com essa pegada que chegou ontem lá Aí, liga ele lá pra mim lá Aí, mas essa pegada aí tem que ser rápida, hein Tô com pressa Firmeza, tô indo lá nessa filha E aí, moleque Como tá, Quebrada? Quebrada tá aí, boa, né Tá ligado, tá vindo até uns boy aí comprar uns baratos aí Ah, e falando nisso, véi Aquele jogo de camisa lá pra gente fazer aquele campeonato É, isso mesmo Eu vou patrocinar esse time aí, mas Quero ver o resultado, hein Tá faltando um jogo de camisa, cara Isso mesmo, deixa comigo Salve, e aí, Dom, firmeza? Firmeza E aí, Serginho, onde você tava, velho? Fala aí embaixo, tá, meu Confirindo naquelas pegadas que você mandou ontem E aí, o que te pega? Ó, só vem aqui ver como tá os negócios aqui Se já fez o recolhe aí Já depositou o dinheiro Se tá tudo normal, que eu vou viajar, né, mano A mina foi fazer o depósito lá Daqui a pouco ela traz o comprovante aí Isso mesmo, aí Deixa o comprovante lá na minha coroa, lá Firmeza? Exato Aí Essa arma aqui é pra você, ó Nossa, essa é muito louca, hein, meu Cromadona, hein Isso deve fazer um estrago Eu tava querendo uma dessa mesmo, hein É, essa é sua, hein Cuida, hein Primeiro, hein Tô indo nessa, ó Final de semana vai ser fã Vai na fé Até semana que vem Pânico Tá de peão na minha set galo De agasalho da Umbri no pé Um Nike choque Artigo de estilo É, mato no estoque Pra variar Vou tomar um Campari E viajar Apreciando um Portinari Gasto meu dinheiro no que é bom Vou além Aqui na quebrada não tem Pra ninguém O gerente me ligou pra dizer Fala aí A PM tá na área, tio Faça o quê? Dispensa logo esses verme Tira eles daí O pacote deles tá no Gol GTI No porta-luva, no envelope amarelo A gente fica com o melhor E eles com os farelo O que eu quero é poder trabalhar Pagar esses caras pra eles não embaçar Tudo que 300 quilos pode trazer Que passou no comando sem ninguém perceber Com pouco não me contento Ostento o luxo Eu forneço sumo E vocês ficam bruxos Tudo que 300 quilos pode trazer Que passou no comando sem ninguém perceber Com pouco não me contento Ostento o luxo Eu forneço sumo E vocês ficam bruxos Lancei meu AP lá naquele condomínio O pico agora pá Já tá no meu domínio Tem umas tiazinha que fica se apovinhando Quer saber o que eu faço? Quem sou eu? Quanto ganho? Tô nem ligando não Então eu quero é mais Se não me atrasar Pra mim tanto faz Vou pro meu rolê Um rasante e moema Aquela mina lá Já tá no meu esquema Descolei que ela gosta Hum, danadinha O pai dela é sujão Tô só de quebradinha Tá toda empolgada Mãe é advogada Ganhar uns presentinhos, né tio? Não pega nada aí Lembra aquele gringo Que eu te apresentei? Quero te mostrar O furo é que eu comprei É de lei Quem tem, tem Veja bem No mundo dos negócios Você vale o que tem No tempo de pivete Amarguei mó veneno Nas ruas da quebrada Andava eu e o Neno Hoje eu tô aqui Na mó desbaratina Faço meu ibope E volto pra rotina Tudo que 300 quilos Pode trazer Que passou no comando Sem ninguém perceber Com pouco não me contento Ostento o luxo Eu forneço sumo E vocês ficam bruxo Tudo que 300 quilos Pode trazer Que passou no comando Sem ninguém perceber Com pouco não me contento Ostento o luxo Eu forneço sumo E vocês ficam bruxo Mano O bagulho foi pânico Estourei no norte Várias delas Foi foda Tirei a milhão Pânico 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 Senhor me faça forte Pra poder continuar A luta é minha vida Não me deixe enfraquejar Me guie onde eu for Me livre do perigo Do meu caminho Afaste o inimigo Vejo vários por aí Querendo minha derrota Serpentes venenosas Na maldade em minha bota Sem terror Eu sou protegido por Deus Se ele é por mim Quem será contra os seus? Deus Me faça forte a todo instante Pra que eu possa ir mais adiante Quero ser rocha Pra suportar a dor E assim como Gandhi Difundir o amor Quero poder vencer O que é difícil E nem Ser um escravo do vício Nunca mais me aliar ao desespero Me faça em verdade Até a morte um guerreiro Me dê equilíbrio Na dificuldade Me dê ânimo Na adversidade Que eu seja cabuloso Para ignorar o ódio Humilde no limite Pra subir até o pódio Chuva de bênçãos No dia da vitória Me faça forte No revés e na glória Minha luz vem do céu Meu Deus é bom Justiça Olho por olho Não vira não Peço que espere de Deus A solução Seja convicto Em sua oração Irmão Pare de andar na contramão Da vida Pra tudo tem uma solução Saída Na essência Na palavra Relato o que senti A fé não se explica Mas cura Porque eu já vi A base é que sem isso Tudo é em vão Então Sem Deus não existe salvação Tina É isso mesmo Deus é maior e supremo Tamo junto guerreira Senhor Obrigado por mais esse dia Me mantenha distante da covardia Me faça forte espiritualmente Me faça sábio e ativo mentalmente Pra que eu possa cumprir Minha missão E inteligentemente Perdoar a traição Que eu seja abençoado Em minhas orações Para a honra de teu nome Falarei a multidões Que eu tenha hombridade Pra dobrar os meus joelhos Deus Nunca me tire seus conselhos Me faça forte Pra que eu tenha paciência Não me deixe cultivar a violência Nem o rancor Nem a falsidade Faça do meu coração Um instrumento de bondade De simplicidade De humildade Não deixe que me joguem No lixo da maldade Lealdade Só a verdade sim Palavras chaves Do começo ao fim Não me deixe ter Um espírito pobre Faça de minha atitude A mais nobre Chuva de bênçãos No dia da vitória Me faça forte No revés E na glória É desse jeito Só quem tem respeito Carrega no peito A medalha da vitória Traz a glória Dito e feito Na marra eu não aceito Peço em minhas orações Que contra o mal olhado Não me falte munições Ali babiu Os 40 ladrões Dominando a pista Fabricando várias ações Do bem Sem puxar ninguém Pode vir que tem Sem olhar a quem Vou seguir fazendo meu sol Mesmo que tu ache que não é bom Quem tá na chuva se molha E não aporta a missão Defensor do rap honesto Sem se preocupar com o resto Que fica de caô E transparece a fraqueza E muda o discurso Quando a grana vem à mesa Certeza De ter o caminho desviado Deixado de lado Jogo encerrado Tudo acabado É Embaçado aliado Vai vendo Chegando no sapato Dá licença Ofereços aos irmãos Na humilde Minha presença Na minha crença Eu não aceito Pilantragem MV Carne e osso Pele preta E tatuagem Firmeza total Eu por você Você por mim E Deus por nós Vagabundo Já é, neguí Tamo junto e misturado Parceirão É nós Fé em Deus Essa noite pra dormir foi cruel Passei a madrugada contando estrelas no céu A depressão teve aqui pra me ver Trouxe os amigos que não tive prazer em rever Veio o ódio, a tristeza, a impaciência e também a descrença Troquei até uma ideia pra desbaratinar Mas não via a hora de poder me jogar Umas ideias bestas, cheias de rancor Meu coração entristeceu, sofreu, chorou O ódio era aquilo, só falava do mal De droga, armas, vingança e tal Cheguei a perguntar pelo amor onde estava E o ódio respondeu que se trombasse o matava Falou que o amor só pisava na bola Só falava de alegria, de coisas da hora Sei lá, é só pensar O ódio é cabuloso A tiça promove a discórdia dos outros Me dizia sem parar Você tem que cobrar Essa pilantra que falhou com você tem que pagar Cipã é o seguinte, ele até tem razão O que fazer, com quem, pratica traição Não sei não, morô? Vou ficar de segunda Será que compensa rajar a vagabunda? Claro que sim, ela te fez de moleque Corre atrás doidão, mata essa pede black Não, não, deixa pra lá Não é o caminho Mal acompanhado, não Melhor sozinho Lembranças, mas tem pensamentos bons Vai, 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 vai Me ajude sozinho Penso merda pra caralho O ódio ficou triste Parou de falar Se ligou que não ia conseguir me arrastar Ficou de canto Só me observando Não deixa a tristeza Veio se aproximando Sorriu com maldade Sentou perto de mim Olhou nos meus olhos E disse assim Dá licença aqui Sou a tristeza Como que cê tá? Pela ordem, firmeza Você me conhece Já bati na sua porta De vez em quando Tô na sua bota Lembra? No dia que o público faleceu Então, eu vim aqui Naquele dia era eu Você me emprestou seu coração pra eu ficar Me instalei e fiquei Vários dias a te perturbar Sou assim mesmo Chego e vou ficando Se você fraquejar Acabo te matando Te faço enlouquecer Te levo pro além Sou cúmplice da morte Já matamos mais de cem Milhões, bilhões Um número infinito Amarelo, preto, branco Pobre e rico Imagina Eu não sou preconceituosa Namoro qualquer um O vermelho, o rosa Meu beijo é amargo Tem gosto de fel Meu abraço é infeliz Traiçoeiro, cruel Sua mãe também me conhece Sua esposa dificilmente me esquece Eu não sou Deus Mas também posso estar Aqui, ali, em qualquer lugar Na cadeia, no asilo, no hospital No orfanato, até mesmo no seu quintal Em velório, sempre tô presente De volta do caixão, ao lado dos parentes Depois eu levo eles pra casa Fico anos e anos queimando como braça A tristeza falou demais Me atacou Me deprimiu Me chateou Sou ódio, maldade O compaixão é raridade Dá pra se contar nos dedos Em mãos de lealtade Acreditar Bem que eu gostaria se pudesse Em tudo aquilo que os fulano me oferece Mas eu não consigo Minha mente é confusa Me liguei no volume Debaixo da blusa O aperto de mão Pra mim já foi estranho Não conheço de lugar nenhum Já tá de bom tamanho Senti um calafrio soprar na minha alma E minha pouca fé me pedindo Muita calma E esse fulano aí? Que que ele falou de mim? É ruim de eu abraçar uns elogios assim A casa de Deus é o melhor lugar Pra estar, refletir, pensar Se encontrar Quero mudar Mas tô sem direção A descrença é foda Agoniza o coração O suicídio é lento Minha guerra é intensa Que que tá acontecendo comigo, hein? Dá licença A impaciência colou Mas não teve paciência De esperar e se jogou Nem ela conseguiu suportar o tédio Perdeu a linha Tumultuou o prédio Esses conflitos me judia Vou pro meu descanso Amanhã é outro dia É preciso Ter linha de frente A pior prisão, ladrão É a da mente Tumultuou o prédio Tumultuou o prédio Tumultuou o prédio É levantar-se-á Nação contra nação E reino contra reino Averar grandes terremotos Epidemias e fome Em vários lugares Coisas espantosas E também grandes sinais do céu Salve-se quem puder Sem perspectiva Sem perspectiva Crianças fumando crack Perdendo tempo Nas ruas da cidade Andando ao relento Eu lamento E tento entender o porquê Não querem viver Preferem morrer Se matar Será que é a solução? Não, não posso acreditar Nisso não Irmão Eu daqui Assisto só desgraça Vejo ser humano Se matando De graça Na praça Já não faz sentido andar As rosas murcharam Contaminaram o ar Nas casas Os portões Só vivem trancados Os carros Dos milionários São blindados Hoje em dia Ninguém confia em ninguém Parceiro Mata parceiro Por malote de cem Vai além Seu filho é programado Pra ter medo Mas o medo O faz sentar o dedo Você mesmo Transforma seu filho Num qualquer Assim que é Salve-se Quem puder Um homem na estrada Recomeça sua vida A procura Da dignidade perdida O brilho Nos olhos É de um sonhador Que quer esquecer Tudo o que passou Vinte e cinco anos depois Sai do inferno Se sente deslocado Num mundo moderno De terno Antiquado E sapato social Paga pelas ruas Na condicional Feliz E ao mesmo tempo Assustado Tá tudo diferente Tudo tá mudado As pessoas não se olham Não se cumprimentam Andam estressadas Concentradas no que pensam Indiferentes ao que acontece ao redor Preocupadas com seu próprio mundo E só No jornal As notícias Causam arrepio Mas um corpo é encontrado Boiando no rio Drogado matrimão E nem lembra o que fez Mãe Abandona Filho de um mês Polícia é flagrada Numa ronda de rotina Em boate De luxo Recebendo propina Enquanto uma escola É construída Num lugar Já se tem Dez prisões a mais Pra inaugurar Política opressora Exclusão social Dentista Perde a vida Por motivo racial O morro E o asfalto No rio Tão em guerra Integrantes Do MST Querem terra Os matam Outros morrem Por um qualquer Assim que é Salve-se Quem puder No Sudão Matam negros Com AK-47 Prisão De Saddam Chegou Via satélite Bush A besta De um sonho Americano Patrocina A dor Do povo Iraquiano Fuzis Atiram Em defesa Do petróleo América do Norte Garante monopólio O mundo se comove Porém Ninguém se move Ei doutor Cê tá na Mira da minha nove Meu microfone Faz o estrago Que eu quiser Vai Pega o celular E pede pano Pros gambé Menor dispara Arme Mata amigo Na escola Doença miserável HIV E ebola Extermina meus irmãos Na África do Sul Atentado terrorista Sob céu azul Nas ruas de São Paulo Ou no Oriente Médio O corredor da morte É a cura pro seu tédio Nos mares se trava A guerra naval Nos ares acontece A exploração espacial Células clonadas Em laboratório A ciência Ignorando Deus É notório Testes nucleares A fim da destruição E você aí Nem aí Sem preocupação Deputado É esculachado Em CPI Novela Ensina Dona de casa Atrair Tragédia No cenário Do rap Ganhar destaque Morre sabotagem Gilmar e Tio Pak Final dos tempos Provam sua fé Assim que é Salve-se Quem puder Ei Aqui se realiza um sonho antigo Uma aliança entre fãs que hoje são amigos Eu sei Percebo é de Deus que vem provei a chance Provei e não senti o gosto amar que eu vou avante a cante Abraçar Representar Tô aqui Fruto nordestino Maduro Do sul do Biauí Vou te falar Relatar O que vi Deselegante Foi a cena Mas eu não sorri Sou latino Peregrino Desprovido de dinheiro Grilado Uma barra Com proliferado Puteiro Que se dá de várias formas Não só na cama Sente o drama Lamentável a cena O albose A primeira dama Não sei Se vou pro céu Sou fiel Sou fidel Sou cruel Mas não tenho coração de papel Pisou na bola Olha a minha sola O calcanhar da Aquiles Aí Gog Se o Bin Laden pega Hum Fica ruim pro Alexandre Pires Falhou Sujou A bandeira brasileira Envergonhando a América Latina inteira Inocência Oportunismo Ignorância Da história Chorou nos braços De quem tem fama Sem glória É preciso Ter cérebro Coordenação motora Pra não cair na armação Da maldita gravadora Pra não financiar Via Coca-Cola A metralhadora E nem desonrar África Nossa genitora Então Não é de hoje Que nosso povo Aperta a mão do inimigo Vive na casa do opressor Marroco Sudão Mali O Gana Quênia África Dizimada por doenças Que com um mínimo de bom senso Estariam erradicadas Guantanamo Presos Prisioneiros Sem direito A julgamentos Trancafiados A fome A miséria Habita América Latina Até quando Simplesmente isso Até quando O sofrimento Parceiro Depende de você Hip hop Sério De verdade Dexter Gog A fúria junta Parceiro Segura Assim que é Salve-se quem puder Da função Que sobrou Sou função Pra quem não tá ligado Eu me apresento E as ruas é presente Dá licença aqui De eu chegar nesse balanço É quente, negrão A ideia é que eu te lanço Estilo original De bombeta branca e vinho Vai Só não vai pra grupo Com o neguinho Ando gingando Com os braços pra trás Só falo na gira E pros bico É demais Forgado Afronta os gavés Sou polêmico Na favela Meu diploma acadêmico De tênis all-star De cabelo black Meu pack A caixa O pump E o clap Cresci ali Envolvido com a função Na sola do pé Bate o meu coração Esse som é do bom Dá uns dois e viaja Nós somos negros Não importa o que haja O ritmo é nosso Trazidos de lá Das ruas de terra Sem luzes e bar O façano não morre Ele só começou Das fosta de preto Que os boy me colou Sou o que sou Viva aquilo que falo O rap é do que? E não é pro zibar O vagabundo Se for pra somar Chega aí Paguei pra entrar E nunca mais vou sair Então Venha que venha De dinheiro eu quero Uma linda mulher E um pé no castelo Eu sou raiz Mas cadê você? A função E o funk Jamais vão morrer Muito amor Muito amor Pelo som Pela cor A herança tá no sangue Louvado seja meu senhor Que me quis Descendente de raiz Preto função Sou sim Sou feliz Favelado legítimo Escravo do ritmo Dos becos e vielas Eu sou amigo íntimo Textero Filho da música negra Exilado sim Preso não Com certeza O rap me ensinou A ser quem eu sou E honrar minha raça Pelo preço que for Dos vida louca Da história Eu sou um a mais Que te faz ver a paz Como soro eficaz No gueto jazz O inofensivo morreu Pela magia do funk Renasceu o plebeu Aí fudeu O monstro cresceu Se criou Agora já era Lamentável doutor A guerra já não é tão mais fria Assim Sou pelos função E a função é por mim Até o fim Nossa luz contagia Assim como o sol Que clareia o dia E o que se o pivete Que dorme na rua Que passou a madrugada E claro a luz da lua Se situa O que te oferece É muito bom Força e poder Dão Através do som Legô Vem com nós Mas vem de coração Por paixão Por amor Não pela emoção Firmão Pra ser função Tem que ser original Apresentando e tal Mais um Seu vida louca Que está Então pode saber Deixa as dama Aproximar Jão Copa Toma E na arena Juras de amor Ao criador Que nos guia Antes de nada mais Para nós Muito bom dia Salve Se eu chegar Meu irmão Lelê Por que não Monstro Viva Negro Dexte De vinte Em vinte Eu paguei Duzentas Vecas Alcançando O jeito De pular Lei E a minha Depressão Menino Pomba Pomba Probre Feio Fraco Feliz Só Se sentindo Pior Vários Monstro Ao meu Redor Com tampão De gastos Mais cinquenta E jejum Ódio Do mundo Eu vi Em tudo Filme Do platum Com café Vem açúcar Com limão No abacate Puta que eu Melhor Brusa suja De colgate Se ser preto é assim Pra escola Pra que Se o meu Estito é ruim Eu não consigo aprender Escrevando calças velhas Eu fiz as listras do tanque Era um barraco sim Mas meu castelo era funk Folha seca num Vendaval Um inútil É morrer aos poucos Eu me senti assim Tio Fiz que um belo dia Alguém mostrou pra mim Uma reunião tribal De Miss Brown E Albin Uau Sex machine O orgulho brotou Poder Para o povo preto E que estraga os tambor Veio as camisas De ciclista Calça leaf Velão Tênis faro White Uou 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 ladrão Há seis mil anos Até pra plantar Os preto dança Todo mundo igual Sem errar Agradecendo aos céus Pelas chuvas Que caem Santo Deus me fez fã Obrigado meu pai Nem por isso eu não vou Jogar filé mignon Pra aspiranha O Pierrot Contra os playboy Fuma maconha Não vejo nada Não vejo fita dominada Eu vejo os pretos Sempre triste Nos cantos do mundão Não tão morojão Um dois Um dois Drão Aham Aham Alma XT Tem que estar Com fé no senhor Tem que orar Tem que brigar Tem que lutar Negou Aham Meu bom juiz Abra o seu coração Se ouviu o que esse rap diz E assente o perdão Meu argumento é pobre Mas a missão é nobre Mestrão Irá saber reconhecer O homem bom Deixo aqui desde já Promessa de voltar Só querer Só chamar Que eu estarei lá Eis o doce veneno Vivendo e vivão O dia por vez Sem pressa Fui nessa negão Sou função Vem Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tá ligado? É triste, é frio, é gelado Pense nisso E seja mais você Seja mais você Então Essa é pra todos aqueles que de alguma forma Fazem parte da minha vida E que estão lado a lado com o guerreiro aqui Aê, a favela agradece Muito obrigado a toda a minha família Minha mãe Aê, dona Marina Obrigado por eu existir Minha sogra Eliana Jaime E em especial a minha esposa Patrícia Que tem enfrentado comigo as dificuldades sem fraquejar Amor, seremos um só sempre Amo você Então, Lele Aê, Edico Brau, Edrock, Tico Marcão e Betão Obrigado por acreditar E fazer de nossa amizade o diamante mais precioso Guardado no cofre do nosso coração Aê Eu por vocês e vocês por mim Irmãos até depois do fim Dona Janaína Obrigado pela oportunidade e pela força Que Deus abençoe Tanto quanto vocês aí, ó Família de Adema Joaquim, Edberto Robson, Tio Custódio Romildo Nenê Beco Bicudo Chico Demir Futrica Bozó Wagner Toninha Vanderlei Vander Cateto Joy Luciana Winnie Naissa Al Al Ex E Deli Firmeza total Família Calux Dona Sivirina Gracinha Felipe Jefferson Rodrigo Danilo Éder Jonathan Jeron Bed Stephanie Nichelle Seu Tião Beto Roseli Jason Igor Firmeza total Zona Leste somos nós Velhinho Senegal Dona Patrícia Vitor Rafa Gabriela Falou Graziella Luizinho Gilberto Alessandro Buzo Família Sem Miséria Coab 1, 2 Cidade Tiradentes São Miguel Guayanazes Hermelino Itaim Vila Prudente Mangue Elba Santa Madalena São Mateus Sapopemba Terceira Divisão Poá Ferraz Suzano e Mogi É isso aí Zona Oeste Assim que é Marcos Bahia Família Sem Querer Mangue Pérola Negra Perus Itapevi Barueri Carapicuíba Jaraguá Jaguaré Favela São Remo Morro da Coca-Cola Osasco Cutia Pirituba Francisco Morato E Cidades Coligadas Família Zona Norte Dona Patrícia Tayla Thaís Madalena Daniel Quirino Toda rapaziada lá Serra Pelada Do time 9 de Julho Toca a bola hein Jaçanã Jardim Hebrão Vila Mazei Tucuruvi Brasilândia Vila Maria Cachoeirinha Jardim Brasil Casa Verde Freguesia Morro Grande Jardim Damasceno Elisa Maria Favela Zaquinache Jardim Sabrina Vista Alegre Parque Novo Mundo Guarulhos Parque Continental Lausanne Peri Peruche Jardim Primavera Jova Rural São Rafael Mimosa Flores da Terra Vila Guilherme E Adjacências Salve salve toda a comunidade pobre da Zona Sul Bela Vista Vai Vai Barroca Heliópolis Ipiranga Pedreira Joaniza Jardim Miriam Catarina Imprensa Jabaquara Vila São José Rede Cachote Campanário Tabuão Parque Real Santa Terezinha Morro do Samba Morro do Piolho Jardim São Luís Coabe Adventista Jardim Rosana IP Macedônia São Jorge Valo Velho Rosas Maracá Santa Amaro Santo Eduardo Itapecirica Sabim Vila Fundão Vila das Beleza Monte Azul Vaz de Lima Parelheiros Grajaú Lugares onde moram pessoas maravilhosas Paz a todos Dona Ana Eliane Jorginho Domênica E Meire Muito respeito AIABC Dona Alessandra E Lucas de Arruda Morros e Favelas Becos e Vielas É nóis Litoral Sul Baixada Santista Morro São Bento Zona Noroeste Nova Sintra México 70 Mercadão E as demais É nóis Moleque Interior Paulista Brasilzão Rio de Janeiro Porto Alegre BH DF Norte e Nordeste Sem exceção Irmãos e irmãs Trancafiados Maiores e menores de rua Deus está olhando por vocês Tenham fé Aí guerreiros Cabeça erguida De pé Zé Carneiro Satinha Jorginho Tubarão Nana Alemão Broa Manga Irã Piano Birosca Robinho Bicudão Magrão da Cruz GG do Mangue Cris do Mangue Edmilson do Morro São Bento Campes André MRF Tito Gordão Soeto Bomba Lobinho Serginho Latrô Deminha E Xisto Japinha da Mirim Baleado Camorra Pastel Tinda Bora Bora Triton Nabrasa Tobi Terence Neguitão Adailson Japonês da Sul Nico Serginho Robson Naninha Danielzinho do Detroit Quito Sandro Guimarães Luciano do Vale Luiz Sandro Perninha Máscara Fininho Beto Metiolati Serjão Bilicão Mofão Bi Bart Picadinho Juan Nego de Lei Bebeto Problema Batata Fabolino Zóio Garrincha Júnior da Teneré Sentinelli McBacker Cara Preta Marcolinha Marcola Johnny Carequinha Nego Abraão Joe Sérgio Boy Luizinho Boy Paraná E todos os demais Que são dignos Do meu qualificado respeito Que Deus os abençoe Liberdade pra nós Vagabundos Aprendiz Sou da Paz Don Quixote E aí Magno Tamo junto Célia Diva Dona Nalva Claudinho Denis Nilmário Miranda Sérgio Vaz Cooperifa Ferrez Adonias Estação Hip Hop Rap Brasil Rádios Comunitárias Paulo Brau Celso Ataíde DJ Um DJ Negralha DJ Lord Easy Nylon Slum XXL Irmandade C&D Rap Power Porte Legal 4P Josias e Companhia Cebola Manos Cabelereiro Galeria 24 de Maio Firmeza Total Aos Revolucionários Racionais Difunção Matilha Quadrilha Sinfônica Realidade Cruel Sistema Negro Rosana Brancs Trilha Sonora do Gueto GOG e a Família Rap em Hood Alvos da Lei Taíde MV Bill Nego Chique Os Guerreiro Tina Rínia BV Tiro Certeiro Sabedoria de Vida Poesia Gangster RZO MCs Black Lino Cris Isáfrica Brasil Aê Jorge Ben Muito obrigado pela inspiração Pela nossa inspiração A revolução não para Senhor Deus Pai Todo Poderoso Obrigado pela sabedoria E pela oportunidade Amém Tiro Certeiro Tiro Certeiro Tiro Certeiro Tiro Certeiro Tiro Certeiro Tiro Certeiro